Pando, 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 pando I got bros in the land Chiste o Dordine in the family Credit cards in the scammers Getting no leaks in the band Legacies Ae galera Parãozinho remuda não Fiz só uma rapena Caiu umas penas parou Parou, passou uns 4 dias sem gaipena Tava atrás de tomar banho aqui Decidi dar uma burrifada nele Que ele não descia pra banheira pra tomar banho Tá aí ó A burrifadazinha nele Que gostou Deixa eu vou ele Deixa ele secar aqui pra Colocar ele no canto dele